Mais de 155 milhões de pessoas devem comparecer às urnas para votar no próximo domingo. Nas eleições municipais, vão ser escolhidos representantes para os cargos de vereador e prefeito para comandar os 5.569 municípios brasileiros pelos próximos quatro anos. E você já sabe quais documentos levar no dia da votação? A repórter Ebner Aújo tem as informações. Muita gente pensa que para votar é necessário levar o título eleitoral. Mas a verdade é que na data da votação é preciso apresentar apenas um documento oficial com foto. Isso ocorre porque, ao chegar à sessão eleitoral, os eleitores precisam comprovar a identidade. Por isso, o importante mesmo é que a documentação esteja legível. Podem ser apresentados a carteira de identidade ou a identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista para homens que prestaram serviços militares na reserva, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei e a carteira nacional de habilitação. Já o aplicativo e-título é uma opção exclusiva para quem cadastrou as impressões digitais na justiça eleitoral e possui fotografia no documento digital. E atenção, por não apresentarem voto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação nas eleições. Por decisão do TSE, também não será admitida no momento do voto a apresentação da carteira de trabalho digital. TSE, também não será admitida no momento do voto a apresentação da carteira de trabalho digital. TSE, também não será admitida no momento do voto a apresentação da carteira de trabalho digital. TSE, também não será admitida no momento do voto a apresentação da carteira de trabalho digital.